E se lhe apresentaram o Jesus errado? Pense na pergunta. E se você conheceu o Jesus errado? Eu vou falar com você hoje sobre como eu conheci o Jesus errado nos primeiros anos da minha vida e vou explicar a você porque que muitos também se tornaram ateus porque conheceram o Jesus errado. Vamos entender aqui o que eu quero dizer com isso. Até os 14 anos da minha vida eu conheci o Jesus errado. Me apresentaram o Jesus errado. O Jesus que me apresentaram, ora ele era de gesso, ora ele era de madeira, ora ele era de papel. Era um Jesus que às vezes tinha cabelo castanho, mais para escuro, às vezes ele era loiro, às vezes ele tinha olhos azuis, às vezes parecia mais verde. Era um Jesus que tinha sido ilustrado pelas mãos de artífices e artistas. E eu nunca conheci o Jesus verdadeiro até então. Um Jesus que me foi apresentado, pregado na cruz, um Jesus que não se movia, não falava, que era muito distante, era uma história do passado. E eu não conseguia conectar-me com ele. Eu não conseguia nem entender quem ele era, porque ele tinha feito o que fez, porque havia acontecido o que aconteceu com ele. Esse foi o Jesus que me apresentaram, que meus pais me apresentaram, que a religião dos meus pais me apresentou, que era o que eles conheciam. Então, eu não estou aqui culpando a ninguém, estou falando de um fato da minha vida. Aos 14 anos de idade, me foi apresentado o verdadeiro Jesus, pois pela primeira vez eu fui ensinado a abrir a Bíblia e ler a sua palavra. Porque, pense comigo, vamos usar a nossa inteligência. Se você quer conhecer alguém, como conhecer esse alguém sem se comunicar diretamente com ele? Sem ouvir o que ele ou ela tem a dizer? Quando você gostou de alguém na escola, um namorado, queria namorar uma pessoa, queria ter um relacionamento com uma pessoa, o que é que você fez? Você primeiro começou a olhar para aquela pessoa, você notou, você procurou se aproximar daquela pessoa, você procurou puxar conversa com aquela pessoa e, a partir dali, desenvolver uma amizade, um conhecimento, com a esperança de ter um relacionamento com a pessoa. Ou seja, a comunicação, desde o olhar até as palavras, a conversa, o andar juntos, sempre teve de acontecer para que houvesse um relacionamento. A pessoa pode ser surda e muda, mas ela tem que se comunicar de alguma forma. Por isso, os surdos e mudos inventaram a linguagem dos sinais. Porque é impossível a pessoa ter relacionamento com qualquer um se não for pela comunicação. Então, com Deus não é diferente. Por que eu só conheci Jesus quando me foi apresentada a sua palavra? Porque, sem ouvir da boca dele, sem saber o que ele falou, o que ele ensinou, quem ele era e é, eu não poderia conhecê-lo. Então, não é à toa que a sua palavra, diz lá no Evangelho de João, você pode ler na sua Bíblia, logo no início do Evangelho de João, diz, no princípio era o verbo ou a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Jesus veio a este mundo não em forma de pau, de gesso, de metal, de papel. Ele veio em forma humana. Ele nasceu como ser humano. Por isso diz, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Deus, quer dizer, Deus que é palavra, ele tomou a forma de homem para que nós pudéssemos nos identificar com ele, saber exatamente como Deus é. Por isso ele disse, quem vê a mim vê o Pai. Então, quando nós olhamos para a pessoa do Senhor Jesus, como registrado pelas suas palavras nas Escrituras Sagradas, e pelas muitas testemunhas que estiveram com ele e registraram o que viram e ouviram, então nós nos aproximamos do Senhor Jesus e passamos a conhecer o verdadeiro Jesus. E não o Jesus segundo a religião A, B, C ou D, mas sim o Jesus como ele é, segundo a sua própria palavra. Então, muitos conheceram um Jesus errado, como eu conheci. E quando a gente conhece o Jesus errado, é muito fácil se decepcionar com ele. É fácil incompreendê-lo. É fácil achar buracos nesta crença. É por isso, como eu dizia no início, que muitos se tornaram e se tornam ateus porque foram apresentados o Jesus errado. O Jesus que muitos ateus foram apresentados foi um Jesus super-herói. Um Jesus super-herói, que é o Jesus que é o Deus que vai vir na hora H, na hora do perigo, na hora do pior momento da pessoa. Esse Jesus vai aparecer como super-herói, como nos filmes de super-herói. A pessoa está lá em perigo, ela está caindo do prédio, o avião está caindo, o carro vai bater, alguma coisa está para acontecer, alguma tragédia está para acontecer. Então, vem lá o super-herói com a sua capa vermelha, com o seu super-poder, seja lá o que for, e na hora H, ele salva a pessoa do perigo. Muitos foram apresentados um Jesus super-herói. E aí, quando passaram pela tragédia, quando passaram pelo momento mais difícil de suas vidas, por exemplo, um familiar contraiu um câncer, uma doença, morreu, ou a pessoa investiu todo o seu dinheiro e perdeu, ou ela mesma, na flor da idade, contraiu uma doença, ela se decepcionou, ela viu um filho inocente sofrer. Quando chegou a tragédia na vida da pessoa e ela acreditava nesse Jesus super-herói, porque foi o Jesus que lhe foi apresentado, ela esperava que esse Jesus viesse, resgatá-la naquele momento. E quando não aconteceu, ela disse, isso não existe, é uma história, esse Jesus realmente não existe, é uma historinha para boi dormir. Então, sabe de uma coisa? Eu não vou acreditar mais em Deus, coisa nenhuma, tudo é invenção. Então, seguindo a lógica do que ela entende, pelo que ela conhece, ela deduz que Deus não existe. Por quê? Porque ele foi apresentado um Jesus errado, um Jesus falso. Você está entendendo? Assim também como muitos foram apresentados apresentados um Jesus distante, um Jesus bravo, um Jesus lá no céu com um raio na mão, pronto para lançar na cabeça de alguém, não é? Outros foram apresentados um Jesus legal, um Jesus que fuma maconha, um Jesus que solta a fumaça da maconha na cara dela, um Jesus que é tatuado, um Jesus assim legal, que não vai exigir que ela mude em nada. Então, muitos foram apresentados um Jesus segundo a cabeça delas ou segundo a religião delas, segundo a ideologia de alguém que apresentou Jesus. Mas essas pessoas nunca se preocuparam em ir direto à fonte ou talvez nunca ninguém lhe falou isso. Olha, se você quer conhecer uma pessoa, você tem que falar direto com ela. É óbvio, né? É um pouco óbvio que em todos os outros relacionamentos da vida, nós entendemos bem cedo na vida que quando você quer resolver um problema você fala direto com a pessoa. Quem já nunca entrou numa loja para reclamar de um serviço, de um produto e o funcionário não resolveu e então pediu assim, eu quero falar com o gerente. Se não fez isso, pelo menos já teve vontade. Não é? Já teve vontade, nem todo mundo tem a coragem. Não que precise de muita coragem, mas muitas pessoas preferem sofrer o dano do que enfrentar. Mas pelo menos sabe, eu tinha que falar com o gerente, tinha que falar com quem resolve. Você sabe que para resolver o problema você tem que ir com quem resolve, você tem que ir direto à fonte. Todo mundo sabe disso. Ninguém vai namorar alguém por meio de terceiros. Olha, eu quero namorar aquela menina, mas eu vou namorá-la através do irmão dela. Desculpa, desculpa a risada, mas é porque é um absurdo. Você namoraria alguém através do irmão, através da irmã? Você não faria isso. Você quer a pessoa, você quer ir direto à pessoa. E por que com Deus é diferente, meu amigo, minha amiga? Por que com Ele seria diferente? Então é só questão de pensar. Olha, o próprio Deus foi quem disse assim, lá em Jeremias 9, para encerrar, Ele disse assim, o que se gloriar, glorie sinistro, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Ele anseia, almeja se deixar conhecer pelos sinceros, pelos que o buscam em espírito, em verdade. Talvez você tenha sido apresentado Jesus errado. Talvez você tenha se decepcionado ou sido enganado por esse Jesus errado, como eu fui por muitos anos. Mas a palavra de Deus está aí à sua disposição. A Bíblia Sagrada está à sua disposição. Comece a lê-la. Comece a ler. Eu comecei um pouquinho para você do primeiro capítulo, os primeiros versículos do Evangelho de João. Continue. Você que nunca leu a Bíblia, comece, pegue a sua Bíblia e abra no Evangelho de João e comece a ler. E leia-o com espírito de oração, pedindo a Deus, Senhor, eu quero te conhecer. Revela-te a mim. Eu não quero te conhecer por terceiros. Eu quero te conhecer pessoalmente, diretamente. Revela-te a mim. Faça isso. Leia as escrituras devagar, com inteligência, com fé e veja o que ele vai fazer na sua vida. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante e se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.